Osso, gostaria de te ensinar um novo fundamento e te mostrar a diferença dos dois. Primeiro eu vou mostrar o fundamento que a gente aprende quando começa no Karatê. Você faz emkuts, fecha aqui, abre na diagonal. Quando você fecha e abre, o seu centro de gravidade já está no meio. Você fecha, você abre, o centro de gravidade já está no meio, aí você simplesmente joga o quadril. O que eu quero te ensinar é estar aqui, nas emkuts, abrir o pé, projetar o pé para frente, jogando para trás do centro de gravidade, para você ter, além do quadril Rami e Xaomeng, o quadril flutuante aqui, da fechada, da mudada do kokuts para os emkuts. Olha só. No outro. Esse, ó, é mais forte que esse que está no meio. O que é que está no meio, é importante que você veja o pé para trás do quadril. Note, too, that the knee does not wobble. 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 The knee does not wobble.